Fala pessoal, vamos ver aquele momento agora da Jaqueline falando com, desabafando com a Alicia, melhor dizendo, né, sobre coisas que ela escuta da Cariuxa, né. Então ela tá meio abalada, tá chorando e tal, a gente vai ver ela falando um pouquinho sobre isso, tá. Antes da gente prosseguir pro vídeo, então eu peço de coração pra vocês que deixem o joinha, tá. Pra vocês que não sabem, a gente teve um problema aqui no canal, então o joinha vai ajudar. Dito isso, bora pro vídeo então. Eu escuto as coisas, só tipo assim, até a hora que eu me canso, entendeu, não sei, cara, não precisa de isso. Agora, eu tô cansada de ouvir a Cariuxa que fica falando disso, não é duas vezes que ela falou, entendeu, falou hoje, falou esses dias. Falou o que? Fim falando de negócio de energia, tipo assim. Fala isso, isso que você falou é ótimo, fala isso, no momento que você ouve, fala, nossa, Cariuxa, você é evangélico, você fala tanto de Deus e trata o ser humano assim. Ó, então tá aí. É, o único detalhe dessa história toda é a situação da Alicia, né, eu nunca sei de que lado essa menina tá, não sei aonde que ela quer se comportar dentro do jogo, qual que é o objetivo dela, eu não sei onde ela quer chegar, não sei, não sei, não sei. Assim, a Alicia, pra mim é igual não saber nada, nem da vida, nem de nada, não vejo ela conversando, assim, nesse sentido, sabe, de buscar um horizonte dentro do jogo. Eu vejo ela escutando, 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 escuta fulano, escuta outro, não sei o que, e vai, mas eu ainda não sei o posicionamento dela dentro do jogo, e ela tá aí mostrando o estado do lado da Jaqueline, mas aí depois ela vai lá, né, e meio que fica do lado da pessoa que a Jaqueline tá falando agora, né. Então, não sei, não sei até que ponto a Alicia pode ser uma boa companheira pra Jaqueline estar desabafando nesse momento, tá, não sei a opinião de vocês em relação a isso. Raquel deixou os comentários dela ali que no próximo vídeo, com mais tempo, a gente dá uma lida, belezinha? Então é isso, até lá.